Nesta época do ano a gente sempre falava em queimadas, até o ano passado, ano retrasado, principalmente o ano retrasado, foram registrados muitos focos de calor nesta época do ano, setembro, outubro, agosto, é o mês de período seco, esse ano está bem atípico, bem diferente, está chovendo bastante fora de época e isso tem contribuído para que reduza os índices de queimada. Mas olha só, por falar em queimadas, gente, a Eldorado Brasil tem um projeto muito bacana que tem incentivado, orientado as crianças a evitarem as queimadas. Vamos acompanhar a reportagem. Por meio de peça teatral, a empresa de celulose Eldorado Brasil conscientiza alunos de 5 a 15 anos sobre a importância de se preservar o meio ambiente e evitar as queimadas. Denominado de Eldorado Brasil, vamos junto combater as queimadas, o projeto demonstra de maneira lúdica, com personagens fantasiados de onça, tucane e jacaré, a importância de não jogar lixo, bituca e cigarros e não colocar fogo no lixo. O projeto foi elaborado pela artista Fernanda Kuzler. Nós fizemos uma cena de teatro exclusivamente para falar dessa preocupação que se tem com as queimadas no cerrado. Produzimos essa cena para a Eldorado, a pedido da Eldorado, com essa preocupação de fazer uma consciência ambiental, de promover, por meio do teatro, de uma linguagem acessível, dinâmica, lúdica, as informações sobre as precauções às queimadas que vêm acontecendo no cerrado. Isso, é claro, preserva os animais e a natureza. Sim, com esse cunho, né, da preservação ambiental, do cuidado com os animais que moram nesse local, né, e que também o ser humano faz parte dele. É um, é ambíguo, né, é um local de múltiplas vivências, né, então não é só do ser humano e não é só do animal. Então, como os dois, em comum, é, acordo, né, em comum, num respeito mútuo, podem conviver no mesmo ambiente. O porquê da onça? A onça é um símbolo forte, tanto do Pantanal, né, ela vem pro cerrado também, é um símbolo fortíssimo e que todo mundo gosta, né. A onça, ela tanto causa medo, quando ela causa respeito, quando ela tem uma beleza, né, uma força. Simbolicamente, ela tem um significado muito importante para o Mato Grosso do Sul, por exemplo, né. Suelen Ribeiro Rocha Marinho, analista de sustentabilidade da Eldorado, falou da importância do projeto. Bom, a Eldorado Brasil sempre está em constante engajamento com as comunidades, né, Nós temos um programa bem robusto de educação ambiental, onde nós levamos conscientização para as crianças, informações, né, principalmente relacionada ao meio ambiente. E agora, dessa vez, nós estamos trabalhando de uma forma mais lúdica, né, trouxemos o teatro, o grupo teatral de risco, para poder trabalhar a prevenção, né, agora o foco, dessa vez, é a prevenção, combate ao incêndio, onde as crianças, elas são grandes portadores, né, de informações, elas absorvem muito bem as crianças e adolescentes. É para levar para as comunidades, para levar para os seus amigos, para as famílias. Segundo Suelen, investir e focar nas crianças é muito importante. Sabemos que as crianças são, eles absorvem muito bem as informações para levar para a comunidade, né, para levar para os seus amigos, para os familiares. Dessa forma, eles serão nossos multiplicadores, né, na informação. A pequena Isadora Rodrigues falou da importância da peça. Muito legal, é, falou muito bem da natureza, eu gostei muito. O que que você tirou de lição aqui dessa peça? O que que você aprendeu? Que não podemos sacar fogo na mata e nem jogar latinha e nem bituca de cigarro.